Fazer um relato de alguns moradores aqui da Trequedo Neves e do Parque Pinheiro Machado. Essa obra aí está abandonada, acúmulo de lixo, acúmulo de bichos. E na parada, de noite mesmo, não dá para as pessoas pegarem o ônibus por causa dos assaltos. Anda acontecendo assalto direto naquela parada ali que vocês estão olhando. E aí algumas providências, se a prefeitura pode tomar, pode fazer alguma coisa. Porque está muito abandonado, está muito perigoso de noite a parada de ônibus. Se pode a prefeitura tomar alguma providência, fazer ou derrubar essa obra aqui e deixar aberta. Porque andam acontecendo os assaltos de noite, sem falar os bichos que estão aí de noite. Fica aí nosso relato. Isso aí é um relato de alguns moradores da Teneves que me comentaram. Então aí fica o apelo, se pode fazer alguma coisa por essa obra que está aqui abandonada. Onde pessoas se escondem para assaltar as outras. Então assim, a gente está aí nosso apelo. E se alguém puder fazer alguma coisa, está aí nosso apelo. Feito. Feito. Obrigado.